Yeah, só mais de um malandro Não vale a pena complicar, vamos soprocando Palavras só pra quê? Vamos soprocando Choritas a demorar, vamos soprocando Vamos soprocando, só mais de um malandro Não vale a pena complicar, vamos soprocando Palavras só pra quê? Vamos soprocando Choritas a demorar, vamos soprocando Vamos soprocando, só mais de um malandro